Deus, rei meu, e Deus meu Como você entende que a Bíblia aborda essa questão de tentação Exatamente, eu entendo que existem três áreas difíceis para o ser humano Que é o poder, o dinheiro e a questão do sexo Você começou falando que quando a gente pensa em tentação A gente pensa na sexualidade, na questão do sexo e tal Alguns tem dificuldades com relação ao poder Outros com relação ao dinheiro Mas o sexo ele pega a maioria Tem gente que não quer saber de poder Tem gente que não quer poder Tem gente que não liga para dinheiro Mas o sexo ele pega todas as camadas e compromete muito mais o ser humano É muito mais difícil você tratar o ser humano nessa área A gente que está ali no dia a dia na igreja, a gente percebe isso Agora, e acho que aí o diabo se faz valer isso Quando ele entende que talvez é um desejo, uma fraqueza de alguém Porque se a gente fosse falar de sexo ou sexualidade por sexualidade Se é uma tentação, o cara vai, ele casa e faz com a mulher o quanto ele quiser Só que o diabo não para por aí não, né? Ele não, só uma Então, eu acho que a tentação também não é ligada a um fim de uma coisa Não, não, você pode ter tudo É a questão do poder no sentido de Que tem o dinheiro, mas poxa, tem um milhão? Não, tu pode ter dois, tu pode ter três Ah, mas tu pode ter isso mais fácil Tu pode ter o dos outros Não é um ligado um pouco, até mais isso Porque se é que em casa você faz o quanto quiser Mas daqui a pouco o diabo vem aqui Pô, mas só tua mulher é chato Tenta outras coisas, você pode ter mais Nunca, a questão tem isso Ele não chega a um fim O fim é sempre o próximo É sempre o mais, é sempre o maior Depois que você adquiriu, né? Casou Aí parece que, inclusive, a gente até vê muito isso acontecendo Tem gente que fantasia, tá? Essa situação assim Ah, eu vou casar, né? A Bíblia diz melhor casar do que abrazar Mas depois, na vida íntima ali Parece que eles não conseguem ver isso como Eles tinham uma noção antes Parece que não dão tanto valor a isso E antes de ter alguma coisa, um carro Parece que o ser humano tem isso Ele alcançou Ele parece que não valoriza, não agradece Não louva por aquilo que Deus deu a ele, né? Então, ele tá sempre colocando na frente Parece que o bom nunca é aquilo que ele tem, né? E é até interessante, né? Uma pessoa disse que não tenho tudo que quero Mas amo tudo que tenho, né? É você valorizar aquilo que Deus te deu Valoriza a sua esposa, sabe? Valoriza a sua família Valorize sair com o seu filho, né? Tem gente que acaba perdendo a noção, sabe? De desfrutar daquilo que tem E fica sempre colocando pra frente Isso aí é um problema sério Tem muita gente que não é nunca feliz Porque tá sempre colocando A felicidade lá na frente E isso aí é tentação A concupiscência é isso É o desejo desenfreado Você sempre quer mais Agora, a nossa geração Ela tá sendo condicionada a isso, né? Sempre tem novidade Você compra um celular bacana e tal, né? Câmera Full HD e tal Daqui a pouco sai o outro, cara E aquele tá desvalorizado E você quer o outro Você nem terminou de pagar o celular que você comprou E já tem uma novidade Já tem algo que tá te instigando Tá te fazendo desejar, né? Então a gente tá sendo condicionado a isso A sempre querer mais E nunca valorizar o que foi conquistado Pô, o cara levou 12 meses pagando o celular 24 meses, 36 meses E ele não valoriza aquilo Porque sai um outro E a mídia tá dizendo Que o dele já não vale mais nada Porque tem um muito melhor E dentro desse contexto Você vai ver que O que deveria ser prioridade Na vida da pessoa Não é mais Porque ela prioriza Outras coisas Que seriam supérfluas Num ponto de vista Você às vezes deixa de Estar fazendo algo Como o Pastor Bras citou aqui Relacionado à família Você deixa de passear com a tua família De valorizar a tua família Porque você agora Está numa posição Tem um status Você tem que dar continuidade Àquilo ali Você não pode sair Do teu ciclo de amizade Do teu ciclo Que você frequenta Porque você Você tem que ter Você tem que conquistar Você é o que você tem O que você conquista Você não é Na verdade Você não é a sua essência E você acaba Embarcando nessas tentações E eu Eu acabo Até um pouco espiritualizando Também Claro que isso é muito coisa De homem mesmo Muito coisa de desejo De pensamento De olhar Como o Pastor aqui O Maxwell falou Mas O próprio Tiago Vai dizer no capítulo 4 Se não me engano Verso 7 Vai falar com relação A resistir ao diabo E fugirá de voz E aquilo ali Está trazendo Essa Fazendo também menção A essa questão Dos pensamentos Que o Pastor Bras citou Vem muitos pensamentos E eu vejo que Muito é Como o Pastor Marcel Disse Do olhar Do presenciar Determinadas coisas Estar em determinados lugares E absorver Aquele conceito Mas como o André Também disse no início O diabo se aproveita Dessas coisas Ele entra Naquela questão ali Ele influencia Pessoas Para também te influenciar E você acaba Cedendo a essas tentações Muitas das vezes Agora Claro que cada um Tem que Talvez Entender Quais são esses limites Se o Pastor Rafael Por exemplo Colocou Resistir ao diabo E ele fugirá de voz Mas quando também Eu vejo na Bíblia Em alguns casos A questão principalmente Sexual De carne Meu irmão Ele não fala Nem tenta resistir Que tu não consegue Aqui ó Segundo Timóteo 2,22 Foge também Das paixões Da mocidade Segue a justiça Ele fala o seguinte Meu irmão Mete o pé Porque as vezes Também a gente acha Que a gente consegue A gente tem um autocontrole Muitas vezes A gente culpa o diabo Por coisas que nós buscamos Muitas vezes É a gente que alimenta A nossa própria carne A gente que alimenta A nossa própria tentação E bota a culpa no diabo Quando cai Porque a carne é fraca O diabo está furioso comigo Se levantando Não sei o que Mas nós que alimentamos A nossa própria carne E existem situações Quando a gente fala De tentação Que não tem essa de Porque Jesus Foi na classe Foi na palavra O diabo tentava Ele Calma aí Calma aí Tu não sabe a palavra Diz isso É E o diabo usava a própria Bíblia Para tentar ele Não, mas a Bíblia Fala aqui Você é o cara Tu pode mandar anjo Ah, mas a Bíblia Também diz isso E a Bíblia Também diz aquilo Eu não sou Jesus E tem situação Que eu sei Meu irmão Não adianta Eu falar Versículo bíblico Não adianta Eu querer Não, vou resistir O diabo Vou orar Não sei o que Meu irmão Mete o pé Vai embora A questão A questão Por exemplo Tentação Tal desejo O problema todo Que não é só Tentação De desejo humano Junto com a tentação Não tem jeito Vem o tentador E aí quando a gente Fala de tentador A gente fala De uma pessoa Uma pessoa Que tem instrução E que é bom nisso É bom no que faz É bom em tentar Segundo o meu Consultor histórico Pastor Newton Júnior Eu vim de carro Com ele pra cá E ele me deu A raiz da ideia A tentação Vem pra tentador Que na história Era o camarada Que fazia espada Quando ele ia fazer espada Ele pegava o ferro Colocava no fogo E ia batendo nela O tentar Era pegar a marreta E bater nela Então o cara ia batendo nela Se o ferro fosse bom O ferro aguentava Se o ferro não resistisse A tentação Ele se quebrava E não virava espada Então a ideia Do tentador Na verdade De Deus permitir A tentação Tá aí na ideia de o que? Na verdade O diabo não é nem inimigo Nessa questão Provação É a ideia de inimigo Te provar no fogo E depois Deus dizer Tá aprovado Pra Deus poder dizer Ei diabo Tentou Você vai ver isso Acontecer no tempo todo Do diabo vir Pra tentar o próprio Jó E Deus olhar e dizer Pode tocar E é engraçado isso Por quê? Porque uma das armas De quem tenta Do tentador Uma das batidas Desse martelo na espada É o que? Eu te dou O que você não tem Ou que aparentemente E melhor Eu tenho o que você não tem E te dou O que Deus não quer te dar Eu tenho o que você não tem E vou dar pra você O que Deus não quis te dar Porque aparentemente Você merece Você é digno disso E não te deu Porque até então Um exemplo Um exemplo Um dos momentos oportunos Do diabo atacar a gente É depois de uma declaração Depois da profecia Depois da liberação Depois da exaltação Jesus acabou de ser batizado No Rio Jordão Deus aparece Em forma corpórea Com o Espírito Santo E fala Aqui tá meu filho E aqui meu compraso Esse aqui É o meu filho Esse é o cara No dia seguinte O cara tá passando fome No dia seguinte O cara tá num deserto Sendo tentado pelo diabo Por quarenta dias Aí o diabo aparece E fala assim Deus é bom em palavra Mas cadê o pão? Tá sendo tentado Aí ele começa a questionar o que? Se tu é filho de Deus Deus acabou de dizer Que ele é Aí o diabo vem Aí que tá a ideia Da tentação Ele vai querer me dar O que aparentemente Eu não tenho Mas eu tenho Mas ele vai fazer Verdades mentirosas Porque o diabo é bom nisso Ele pega a meia verdade E esconde nessa meia verdade A mentira Por exemplo Quando ele vai tentar Quando ele vai tentar Eva Ele vira pra Eva e fala assim Mas o que que Deus te disse? Deus disse Se você comer Você morre Ele pega uma verdade Não é bem assim Sabe aquela ideia? Mas não é bem assim Não é morrer Não Deus não disse morrer Não é bem assim E Deus não tá falando De morte física Fato Verdade Você não vai morrer fisicamente A verdade das verdades Que o diabo não quis dizer É que na hora que você pecar Você desobedece Na hora que você Você perde o jardim E a coisa ficou feia pra você Só que a ideia do diabo Aparecer ali É na questão do que? De oferecer o que eu não tenho Ou aparentemente Eu não tenho E que aparentemente Deus não quer me dar Quando ele aparece ali Oferecendo Dizendo Você tá aqui sendo tentado Se tu é filho de Deus Se você é filho de Deus Porque Deus disse que tu é Mas tu é prova pra mim E aí A ideia de quem tá sendo tentado Tem uma cabeça do seguinte Eu não vou ficar com aquilo Que o diabo tá me perguntando Vou ficar com aquela certeza Que Deus acabou de me dar O problema todo De quem tá sendo tentado É quando o cara não tem convicção Um exemplo Eu faço conferência De vida financeira De 5 a 9 por mês É o ministério principal meu É do livro que eu escrevi E eu falo Aí uma vez viraram pra mim E falaram assim Rapaz, você tem que trocar de carro Você tem que comprar um carro melhor Eu disse Por que eu tenho que comprar um carro melhor? Porque o assunto que você fala Merece você chegar com um carrão Aí eu falei assim Meu irmão Mas eu tenho uma ideia pessoal comigo Eu não posso ter um carro Que vale mais do que a casa que eu tenho Eu vou comprar a casa que eu quero Eu vou construir a casa que eu quero Depois eu vou e compro o carro Porque o carro que eu tenho me leva Me traz Não tá feio É o jeito que eu quero Aí viraram pra mim e falaram assim Mas pastor Casa ninguém vê Mas carro Todo mundo vê Olha, olha Se eu não tenho convicção no meu chamado Eu vou pelo apelo De mostrar pros outros que eu tenho Essa é a ideia da tentação O cara tá todo endividado E a gente tá falando da questão sexual Aparentemente parece que a questão sexual Tá mais gritando Mas se tu for conversar com casais Dívida Se você for pensar Ver, finança É muito mais grave Do que isso E as pessoas vão na modinha Por exemplo E uma Pode pegar a Bíblia inteira Você vai ver Quando que a pessoa Podia ficar escravo na Bíblia A única coisa que deixava Alguém escravo na Bíblia Era conta Era dívida Lembra da viúva? Vou levar teus filhos presos Porque tu tá me devendo E se você perceber A nossa sociedade É uma sociedade que vive endividada Mas por quê? Porque compra o que não precisa Eita Deus Vou dar um glória a Deus Um aleluia E vou tirar uma oferta ainda Aqui no programa Deus tá muito bom Deixa eu pôr rápido break Daqui a pouco a gente volta Porque eu entendi E Deus Tá falando mesmo No coração aqui Durante todo o nosso debate E é fantástico Tem uma coisa Que eu acho que o diabo Também se usa E se vale disso Mas Deus também tem a ciência Deus faz uma promessa E a gente vê isso na Bíblia direto Só que o diabo Promessa É lá pra frente Promessa invisível A gente não consegue ver Vou te dar aquilo Não sei o que Aí vem o diabo com o que? Com proposta E proposta é visível Imagina Deus chegando Com um cara E fala Sai da tua tenda Olha pra cima Tá vendo isso aí Isso é tua descendência Pô que lindo Minha mulher não pode nem ter filho E as vezes a gente E aí Eu espero minha mulher ter filho Ou vou pegar a sé A gente não quer esperar Pra ver as coisas Que Deus falou Que a gente teria Te levantarei E tu terá entre reis E não sei o que A gente ouve isso No igrejo Deus glória a Deus Aí vem o diabo Com um negócio Então ganha dinheiro fácil Aqui não sei o que E a gente mistura Ué mas a proposta de Deus Eu não estou vendo A promessa está aqui agora E não é bem assim O diabo faz isso mesmo Ele pega uma verdade Traz como meia verdade Como uma mentira junto E quebra toda a promessa Que Deus tem E a gente escolhe as vezes A proposta do diabo Ao invés da promessa de Deus A promessa de Deus está lá pra frente As vezes a gente não vê Mas ele vai se cumprir Aí o diabo vem com o negócio agora Ele pega um pouco Do que Deus falou e mostra Você pode Vai ser pai de multidões Pai de nações Pô tua mulher não pode ter Mas tem uma mulherzinha aqui E aí Vai ser Tem que ter filho Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado Volta já já Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti